Maio é o mês que antecede a maior feira de games do mundo, a E3 E você achando que nem ia ter jogo, né? Achou errado, otário? Vamos então sem mais delongas aos principais lançamentos dos jogos para o mês de maio Lembrando que a lista completa está na descrição do vídeo Eu nem levava muita fé nesse tal de Rag & Justice Porque eu não gostei muito da animação e do design dos personagens dele Mas aí a E7T, publisher do jogo, me mandou uma cópia E eu descobri que a empresa que fez o game é pertencente a alguns ex-funcionários da Rare Caraca, a Rare do Nintendo 64, Banjo-Kazooie E aí resolvi jogá-lo Pois ele é um beat'em up, gênero esse que tem se desenvolvido durante anos No jogo controlaremos Nicky Rage e Rick Justice Dois policiais que cansaram da corrupção das ruas e partem para a briga Bem a Life Stories of Rage mesmo E apesar do simplificado, ele ainda assim é interessante E também chegou a vez do Brasil Horizon Chase, já conhecidíssimo jogo de celular, dá as caras em uma versão Turbo para o Playstation e PC Horizon Chase Turbo promete novas modalidades Mais de 100 circuitos em todos os continentes E 31 carros disponíveis Outro destaque importante é a trilha sonora do jogo Assinada pelo lendário Barry Leach Compositor de jogos icônicos como Top Gear Carai! O jogo lança em mídia digital e pela primeira vez um jogo brasileiro em mídia física para o Playstation 4 Custando apenas R$ 49,90 E olha só para geral do mil grau Teremos um jogo que promete ser um dos grandes nomes do Xbox One do ano State of Decay 2 A continuação do consagrado, porém flopado, game de zumbis e sobrevivência Ele finalmente chega à plataforma e aos PCs neste mês O jogo poderá agora finalmente ser jogado entre o Xbox One e usuários do PC Em conjunto com até 3 amigos para fazer a campanha principal State of Decay 2 fornece um mundo aberto e uma visão de terceira pessoa Onde deveremos sobreviver a um ataque de zumbis E poderá ser comprado com quem usa o Xbox Game Pass Dividido sim entre os jogadores O preço dele aqui no Brasil custará R$ 129,00 Tá barato, tá barato demais, valeu mil grau! E falando em remakes e beat it ups Dragon's Crawl, clássico jogo que deu as caras no Playstation 13 Vita pela Vanilloware Recebe a sua versão própria no Playstation 4 Com novas modelagens de cenários Uma limpeza nos gráficos e muita porradaria e magias É claro que os peitão da mina continuam lá No jogo controlaremos diversos personagens em uma terra fantasiosa Com elementos de RPG e um estilo beat'em up Mais parecido com Golden Axe Esse vai ter review no canal, então calmem as pererecas! E esse mês também teremos um exclusivo da Playstation O jogo Detroit Become Human Após algumas polêmicas com seu criador David Cage A empresa Quantic Dream Finalmente ele ganha sua data de lançamento agora em maio Na trama, androids são usados como funcionários de empresas e até amantes Eles vivem entre as pessoas comuns E alguns começam a se questionar sobre a sua existência no mundo David Cage prometeu que tudo será bem mais elaborado Que os outros jogos de escolhas que ele criou Ou os que você vê por aí atualmente Pois o jogo conta com um roteiro de mais de 4 mil páginas E que há centenas de variantes quando se chega ao final E por conta disso, a demora do lançamento Além de tudo isso, ele está sendo feito por uma engine nova gráfica E tá muito lindo, louco, louco! Uh, e por fim meus amigos, vídeo cumprido da porra! Teremos finalmente o lançamento do indie de terror Agony No jogo seremos assombrados por criaturas abissais do inferno E os jogadores ganham a capacidade de tomar o controle de demônios E outras almas para encontrar o caminho para fora do inferno Agony possui um modo de história completo Assim como um sistema de desafios aberto que gera fases aleatórias Para os jogadores então explorarem e sobreviverem E assim estabelecerem seus novos recordes O Maxon Pira! Finalizando o mês com chave de ouro Teremos a versão remasterizada de Dark Souls O jogo promete rodar a 60 FPS e 4K Apesar de não mudar tanta coisa assim na gameplay Pelo menos não seremos pegos dessa vez pela Leg Town! É, sim, é uma pedinha com aquela cidade Se você nunca jogou nada da série Souls Agora é hora de começar com o melhor jogo da série O jogo é uma ação em terceira pessoa que reinventou um gênero de jogos Sua dificuldade é extremamente justa e balanceada E se junta ao mundo cheio de criaturas incríveis e chefes bizarros Essa junção de emoções e homenagens a mangás e tudo mais Junto do mapa interligado faz o Dark Souls um jogo inesquecível E se for para pegar algo esse mês Eu não hesitaria em comprá-lo para o primeiro É, que mês grande, mano! Além disso, teremos a versão de 30 anos comemorativa do Street Fighter Com todos os Street Fighters do mundo A série Alpha, os clássicos, os novos Tirando, é claro, o Street Fighter 5 e porra Até o primeiro Street Fighter pela primeira vez disponível ao grande público Além de uma coletânea com 50 jogos do Mega Drive Para você matar a saudade jogando aqueles clássicos lindões E é claro que teremos Sonic the Hedgehog! Também tem o jogo de Mega Drive que lançou para o PC Alguns indies, que esses eu vou deixar para a galera do Nautilus lá porque eu não entendo é nada E alguns relançamentos para o Switch Então bora! Que venha mais um mês épico e que eu vou gastar dinheiro pra caralho!